o que vai entrar ali né você deu mais uma deixa que eu vi a entrevista do Pedro Rizzo que ele deu aí no canal e ele falou sobre isso que ele nunca conseguiu controlar esse nervosismo do do vestiário e da entrada pra ele era matador aquilo lá é demais eu tenho uma luta que eu senti eu senti realmente eu vi né, não senti eu vi realmente a mudança do vestiário até a entrada do ortógono e quando a gente falar sobre essa luta a gente vai eu vou cortar isso aí é que o vizinho ali fica com as crianças na vitrine ela fica louca outra coisa Mario, eu vi também uma entrevista tua falando que você existe essa dinâmica do árbitro conversar com os lutadores no vestiário pré-luta também? é isso toda a luta toda a luta hoje em dia o árbitro antigamente a gente fazia uma geral né fazia uma reunião geral aí John McCarthy ia falar pra todo mundo um dia antes mas hoje no dia da luta a gente passa eu vou arbitrar quatro lutas eu tenho que falar com oito lutadores e a mesma coisa falar como eu vou conduzir a luta como eu quero que eles se portem né porque tem tem vários tipos diferentes de lutadores lutador que fala demais lutador que luta mais sujo você conhece já os lutadores que seguram na grade né que estão acostumados a enfiar dedos no olho tipo John Jones né então é é bem difícil é bem fácil você quando você fala antes você consegue amenizar um pouco as falhas e as dúvidas que o lutador tem às vezes de fazer as coisas né